Cabeça de privada ou esquibre de toalete que eu não sei como fala Versus inteligência artificial Já imaginou como será que é os dois misturados? Vamos descobrir agora Que maluquice é essa, irmão? Irmão, já é um cenário apocalíptico original Dessa forma com inteligência artificial ficou mais futurístico Ficou como se fosse no futuro, mano Irmão, bizarro Não, gostei, mano, é como se fosse uma outra dimensão Olha lá, mano, ficou muito... Credo, mano, isso daria um filme fácil, irmão É muito satisfatório ficar assistindo Mano, olha lá, parece que é tipo uma luta de robôs Começou a virar uma coisa muito louca Porque o fato de ser cabeça de privada dominando o mundo já é maluco Robôs, agora? Que que é isso? Credo, virou uma mulher ali no meio do nada, ó Credo, bizarro Olha lá, uma mulher ali na inteligência artificial Credo, tô com medo Não vou conseguir dormir, tô com medo Estou sentindo medo Você tá olhando pra mim, você vê a cara de medo Irmão, tô com medo Querido Olha lá, mano, já parece um outro robô Eu tô olhando só pra esse lado Tô olhando só pro lado da inteligência artificial Bizarro Olha lá, de novo, virou uma mulher lá Uma mulher, ó Credo, mano Nossa, ficou muito mais legal, parece Olha lá, mano Ficou virando uma perna do nada Tem boca Ó, no normal não tem boca É uma caixa de som Ó, aqui não tem boca Aqui ficou até com dente, ó Dá um zoom nisso, editor Tem dente aqui, ó Tô vendo uma boca Credo, mano Olha lá, que doideira Olha, que doideira Eu estou com medo Estou sentindo medo Não, não é possível Mas o que que é isso? O que que é isso? Olha que legal, mano Não, aqui ficou muito legal Não Eu tenho que te admitir Olha aqui essa cena Que legal, mano Olha que cena de filme Olha que sem graça Que tá aqui no normal Apesar de eu gostar muito desse aqui Mas olha que legal, mano Que cena de filme futurístico, irmão Você tá mal Eu compraria facilmente O ingresso pra assistir esse filme Se bem que até do original Eu compraria, irmão Muito bom Muito bom, irmão Olha lá, irmão Irmão, olha essa arte Olha esse pausa Ó, pausa Olha aqui, mano Aqui tá tipo uma estátua De um soldado Agora aqui, tipo, da hora Beleza Mas, mano Artístico Sério, eu achei muito da hora Tô real impressionado Olha lá Que doideira, irmão Olha lá Que filme de ficção científica É um filme de ficção científica, irmão Sem mais Sem mais palavras Até o tchauzinho ficou robótico Olha o detalhe que ele dá nas mãos do Ó, quando ele abaixa a mão Olha o detalhe Dá pra ver tudo As engrenagens do robô ali, irmão Vira lá, mano Vira um clipe musical Essa parte fácil A versão do robô Ah, não Mãe da hora Mano, muito da hora, irmão Eu tô real Embasbacado aqui Muito legal, mano Olha, apareceu um corpo Correndo o corpo inteiro Sendo que ele é uma privada Mas aqui na versão Olha lá Que loucura Gente, calma, ó Calma Vocês vão ver que eu não tô doido Olha lá Ah não Tô doido sim Eu achei que essa parte era com um cara Uma privada correndo Não, eu ia falar Aqui criou um corpo Mas aqui também tem corpo Loucura Loucura Esse outro vídeo aí que eu botei, gente É do outro lado que tá Inteligente artificial tá na esquerda agora Não na direita Caramba Mano, esse aí Caramba, eu acho que nesse aqui tá mais legal Esse aqui não mudou tudo Tipo, não mudou a parede Igual aquele outro vídeo que eu tava assistindo Esse aqui mudou só, tipo Detalhes Caramba Olha lá, mano O cabelo Não mudou o universo todo, mano Olha lá Não mudou Olha ali, mano Os detalhinhos, ó Ó, mudou Alar, mano Loucura Parece que é tipo um filme gravado Do, do, do Que se passa em No futuro Sei lá Em quatro mil anos daqui Daqui quatro mil anos Olha que legal Cadê? Quando apareceu só o olho Gente, olha que bizarro Esse aqui Caramba, gente Eu acho que esse vídeo aqui tá mais legal Aquele outro lá, irmão Tá menos bagunçado que aquele lá E olha que aquele lá Eu já tava gritando de impressionado Nossa, muito da hora, mano Olha quando o bicho entrou na frente Olha quando o bicho entrou na frente, ó Querido Olha que mundo futurístico Cadê? Faltou só carros voadores Nossa Só porque eu falei que faltou carros voadores Apareceram Os bichão voando ali Irmão Impressionante Parece uns drones, mano Olha lá, mano Parece que tem um portal pro futuro Ali dentro da privada, ó Ó a tampa da privada É um portal pro futuro Que isso? Não Para Que isso, mano Ficou muito bom nessa versão inteligente artificial Caramba, achei muito legal, mano Não tô zoando Eu não tô caralhando minha boca aqui Porque eu tô realmente Que eu acho Nossa, mano Que aplicativo será que é esse Que deixa assim? Eu quero saber, mano Quero colocar meus vídeos assim Colocar meus react Já sei que vai ficar um robô aqui falando No lugar de mim Olha lá Olha lá Irmão, isso é muito legal, mano Ficaria vendo isso o dia todo Olha lá Vira uma mulher, mano Que coisa doida Olha lá, ó Repara No original é um cara Ali é meio que uma mulher Não é uma mulher? Olha lá Ah, mulher aí também Enfim, gente Tem mais vídeos assim Se vocês quiserem uma parte 2 Eu faço mais Porque tem bastante vídeo assim ainda E eu não tava dando tanta atenção Porque eu não sabia que era tão legal A cabeça desse negócio aí De inteligência artificial Enfim, se você deixar seu like Eu faço mais uma parte Reagindo com vocês Eu fiquei muito impressionado aqui Eu tô aqui invadindo meu próprio vídeo Pra avisar que Depois de tanto pedido O meu canal de jogo tá na ativa Mamute jogando Tá na área, tio Mamute jogando É o nome do canal, inclusive Mamute jogando O que que tem lá no canal? O que que você vai encontrar lá? O Mamute fazendo o quê? Jogando Acertou Então se você gosta de jogos Você gosta de Jogos Vamos lá Garden of Bambam Roblox Eu tô querendo jogar aquele de terror lá Five Nights Five Nights Você sabe o que é, né? Aquilo Você tá ligado Você não é bobo Você não é bobo, tio Então o primeiro link na descrição Vai tá aqui Mamute jogando Já postei alguns vídeos lá Já postei Garden of Bambam Um, dois Vou postar o três E assim que lançar Que eu sei que vai lançar daqui um dia O quatro Eu vou postar jogando o quatro Então, meu amigo Se você gosta Você vai lá e me segue Mamute jogando Se você não gosta Você não segue Você também não é burro Você é burro Se você não gosta Vai seguir por quê? Então se você realmente gosta de jogos E gosta de mim Gosta da minha maluquice Eu não tenho dúvidas Que você vai gostar de lá Se você se diverte vendo eu reagir Você vai se divertir vendo eu jogar Primeiro link na descrição Ou você só escreve no YouTube Mamute jogando Que você vai encontrar Segue lá Porque você não vai se arrepender Então eu quero só ver Se você não me seguir ainda E começou a seguir Por causa desse aviso aqui Você vai lá no último vídeo No Mamute jogando E comenta Vim pelo Mamute reagindo Então é isso Vai lá que eu quero só ver Se eu não tô falando à toa Como é que eu tô falando à toa? Eu tô gastando saliva Energia da minha boca Minha boca Ela trabalha pra falar Sabia? Minha garganta Então não me deixe falar à toa Caramba, eu preciso cortar o cabelo Meu Deus, tá muito grande aqui Nossa, que espinha Eu tenho 15 anos ainda Indo pra ter espinha Que isso, mano? Eu tenho 22 anos E tenho espinha Como se eu tivesse 15 anos Que que isso, mano? É isso Espero vocês lá Uh Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Obrigado por vir até aqui Volte sempre Falou Tchau É tos Mano Na moral Eu quero uma versão de mim De robô, assim Igual cabeça de privada